Bom dia, meu nome é Lorenzo de Carvalho Leite e hoje eu tô aqui pra falar sobre cinema. Meu convidado aqui é o Kelson Venâncio, do Cinema e Vídeo. Eu tenho algumas perguntas pro Kelson, já vou começar. Kelson, como você se apaixonou, conheceu o mundo do cinema? Bom, Lorenzo, eu me apaixonei pelo cinema desde quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, que eu vinha pra Uberlândia, passava minhas férias aqui e ao invés de eu jogar futebol, brincar na rua ou ir pro clube, eu preferia alugar filmes, na época era fita VHS ainda, né? Meu tia alugava pra mim uns 40 filmes pra eu ficar todos os dias assistindo filmes ao invés de ir brincar na rua. E aí eu comecei a gostar da Sétima Arte com isso, né? Eu acabei me apaixonando pelo cinema desde criança. E depois, ao longo dos anos, comecei a gostar mais. Quando eu tinha mais ou menos uma idade de 12, 13 anos, já comecei a olhar o cinema de uma forma diferente, com um senso mais crítico. Depois, mais tarde, me tornei jornalista, trabalhei durante muitos anos, mais ou menos uns 19 anos nessa profissão, apresentando, inclusive, o MGTV, da TV Integração. E foi nessa época que eu resolvi criar o Cinema e Vídeo, que é um site, né? Que na época era hobby, que hoje, sem dúvida, é minha profissão. Abandonei o jornalismo pra cuidar do Cinema e Vídeo, que hoje é uma rede de mídias conhecida no Brasil inteiro. Muito obrigado. Próxima pergunta. Agora vamos chegar num assunto mais sério. Hoje em dia, o cinema tá praticamente refleto de filmes blockbusters. A gente tem vários filmes de super-heróis, como teve ontem o Batman vs Superman, e vários filmes de adaptação de livros. Esses filmes estão praticamente dominando o cinema, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho o seguinte, por um lado, a gente tem os pontos positivos, mas temos também, infelizmente, os pontos negativos. Você citou muito bem, hoje em dia, os blockbusters, né? Que dominam o mundo do cinema, o mercado do cinema. Existem vários pontos negativos, como, por exemplo, a gente teve recentemente o Oscar, né? E muitos e muitos filmes do Oscar não chegaram até diversas, inúmeras salas de cinema do Brasil inteiro. Por quê? Porque, apesar de filmes serem indicados para o Oscar, estes filmes não têm um retorno financeiro muito bom para as distribuidoras, para os estúdios e também para as próprias salas, para os próprios cinemas. E o que acontece? A gente deixa de ter filmes excelentes, que não se tratam de super-heróis, que não se tratam de adaptações de livros, para que as salas exibam esses filmes, que são, como você disse, os blockbusters. Por quê? Quem é dono de cinema quer o lucro. E que tipo de filme que dá lucro para o dono de cinema? Não é esses filmes alternativos, esses filmes mais aprofundados, mais dramáticos, e sim os filmes de super-herói, o Harry Potter da Vida, o Senhor dos Anéis e assim por diante. Então nós temos muito esses lados negativos. Mas nós temos também alguns pontos positivos, que é a diversão. Para a gente que gosta de HQ, por exemplo, que a gente, igual você citou, a gente que lê o Batman, que lê o Superman, de geração em geração, nos quadrinhos, é bom também ver isso na tela, serve para divertir bastante. Mas, infelizmente, eu vejo que hoje os blockbusters estão tirando a oportunidade da gente ver muitas obras de arte que poderiam ser assistidas no cinema. Beleza. Hoje, recentemente, a gente teve o Oscar 2016, eu assisti porque ia até 3 horas da manhã, quase não fui para a escola no próximo dia. Só que, o que você achou dele? Você acha que Spotlight deveria ter ganhado ou houve alguma injustiça? Eu não vejo injustiça porque o Spotlight é um filme que eu gostei muito. Se não me engano, a minha nota foi 9 ou 10, eu não recordo mais ou menos como é que foi a nota, mas foi por aí. É um filme excelente, então não é uma injustiça. Não chega a ser uma injustiça, até porque é um filme que se trata da minha profissão, né? Então, eu sou um pouco suspeito para falar que eu sou jornalista, então o filme trata-se de uma equipe que se chama Spotlight, do Boston Globe, que descobre alguns problemas muito graves, né? Que aconteciam na Igreja Católica na década de 60. Então, faz parte do filme demonstrar essa coisa que aconteceu de verdade, um jornalismo investigativo que eu gosto muito. Porém, não chega sem justiça, mas eu sempre havia falado, para quem me acompanha, eu sempre falei, o regresso tem que ganhar, porque o regresso, ele é impecável, ele tem uma fotografia linda, direção excelente, tem um roteiro muito bacana, a interpretação do Leonardo DiCaprio é muito boa, apesar dele não precisar falar muito no filme. Enfim, eu não achei nenhum defeito em o regresso. E é um filme muito mais forte, mas está em boas mãos, Spotlight ganhou, é um filme bom também, mas eu torcia para o regresso. É, eu assisti, finalmente o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar dele. Eu assisti quase todos os filmes da categoria de melhor filme, eu só não assisti, se não me engano, Brooklyn, Ponte dos Espiões e A Grande Aposta. Eles foram únicos no que eu não assisti. E as outras categorias, você teve alguma que foi assim, você falou assim, não, que poderia ter ganhado a outra? É, na verdade, assim, desses três, só para começar respondendo as coisas que você citou anteriormente, eu assisti praticamente todos os filmes do Oscar, principalmente da categoria de melhor filme, e também as categorias subsequentes. Desses que você citou que você não assistiu, A Grande Aposta, eu até coloquei na minha crítica, que é um filme muito complicado de se assistir. Quem gosta de economia vai amar o filme, quem não entende nada de economia pode ter muita dificuldade. Quem entende um pouco, às vezes fala, ah, legal o filme, mas dá um embaralhamento na cabeça da gente, porque é muito termo econômico. O Brooklyn foi um filme que eu acho que nem deveria estar entre os melhores filmes, os indicados a melhor filme. É um filme mamão com açúcar, eu achei uma sessão da tarde, não concordei com a indicação dele. Então, as outras categorias, a surpresa para mim, eu tinha apostado em muitas categorias que o Mad Max, que o Regressa ia ganhar. E, no entanto, nós tivemos a surpresa que o grande ganhador da noite, não dos prêmios principais, mas o que teve mais estatueta foi o Mad Max. E é um filme que mereceu ganhar, porque é um filme muito bom, um filme muito bem feito, mas eu confesso que eu fiquei muito surpreso, eu não esperava que ele fosse ganhar tanto Oscar naquela noite. A surpresa, eu acho que foi, talvez, não digo zebra esse ano, porque o filme é bom, mas foi a surpresa da noite. Agora veio uma pergunta meia na cabeça agora, você teve alguma inspiração para fazer o que você faz? Então, na verdade é o seguinte, a inspiração veio da própria sétima arte, né? Eu já falei para você que no início, que eu gostava muito de assistir filme, então a própria sétima arte me inspirou. E depois, é claro, a gente começa a se aprofundar, começa a ler a crítica de vários sites. Na época, eu assinava a Revista Sétima, uma revista antiga que tinha especializado em cinema, que me inspirou bastante também, eu gostava de ver as críticas. E eu comecei a aprender a fazer crítica com isso, né? Infelizmente, aqui em Uberlândia não temos uma faculdade de cinema, até existia uma faculdade de cinema na Unitri, mas ela fechou. Então, eu era muito envolvido com jornalismo, até dava aula de jornalismo na Unitri, não tinha tempo para fazer uma faculdade de cinema. Mas isso não me impediu de me tornar um especialista nessa área, porque eu comecei a ler bastante, eu li livros, eu estudei pela internet. Então, assim, eu não tenho só o diploma, mas eu tenho, graças a Deus, uma boa bagagem para poder fazer o que eu faço hoje. A minha inspiração é a principal mesmo, não tem alguém que me inspirou, é o próprio cinema, é a própria Sétima Arte que me inspirou, que eu acho que está acontecendo com você também, né? Obrigada, Kelson. Meu nome é Lorena de Cabeleite, essa foi minha parte nesse trabalho. Agora, eu vou passar a bola para o Gustavo Vilar. Bom dia, eu estou aqui com o Kelson Venance, meu nome é Gustavo Vilar de Oliveira Firmino, estamos no Cinema Cinépolis, e vamos começar a entrevista. Hoje, o cinema está repleto de efeitos especiais, que às vezes acabam sendo o principal fator do filme. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que tudo que é demais atrapalha, e tudo depende do lugar para acontecer um bom efeito especial. Tem filmes que não tem como, né? Os blockbusters da vida, principalmente a gente está vivendo essa adaptação dos quadrinhos no cinema, né? Então, são filmes que têm que ter efeito especial, que é bacana usar bastante esse tipo de recurso que tem no cinema. E hoje em dia, é uma coisa muito boa, porque a modernidade, a tecnologia, ela influencia muito na Sétima Arte. Filmes que a gente via na década de 80, que a gente já ficava doido, só por ter algum tipo de chroma key, o Superman voando naquela época, né? No final da década de 70, no início da década de 80, a gente que era criança naquela época, a gente ficava deslumbrado. Se a gente for pegar o mesmo filme hoje, comparar, por exemplo, o Superman que eu citei, do Christopher Reeve, que é um filmaço, né? Mas se for assistir hoje, comparando com o Batman vs Superman, que está encartado no cinema, a gente fica até bobo, porque realmente não dá para comparar. Os efeitos especiais acabam sendo toscos, né? Da década de 80. E agora a gente vê coisas incríveis acontecendo, né? Eles criam personagens, eles criam mundo, eles criam situações que nunca existiriam se não fossem os efeitos especiais. Então, para esse lado é muito positivo. O problema é que existem muitos filmes que eles querem colocar uma coisa muito bonita na tela, né? Encher os olhos do espectador, mas esquecem de coisas que são até mais importantes do que os próprios efeitos especiais. Então, tem filmes que têm ótimos efeitos, mas a gente só consegue enxergar aquilo no filme. Não tem um bom roteiro, não tem boa interpretação, não tem uma boa direção, e por aí vai. Então, tudo depende, tudo tem que ser na medida certa. Agora, quando o filme tem bons efeitos, bom roteiro, boa direção, boas interpretações, boa fotografia, boa trilha sonora, aí completa tudo é nota 10. A próxima pergunta seria, e sobre o cinema brasileiro? O que você pensa sobre o cinema brasileiro? Eu venho mudando aos poucos, né? A minha concepção sobre o cinema brasileiro. Felizmente, a gente vive uma grande fase no nosso cinema nacional. A gente está com a safra muito boa de filmes bacanas, do que acontecia no passado. Antigamente, a gente tinha filmes bem ruins mesmo. É claro que tivemos algumas produções e alguns cineastas excelentes, como o próprio Glauber Rocha, que é um ícone do cinema brasileiro, mas a gente tinha muito pouca coisa bacana no cinema. E eu acho que essa questão da indústria do cinema, da questão do próprio mercado financeiro, que movimentou a indústria do cinema nacional, ela fez com que a gente tivesse boas produções, né? E aí eu cito, por exemplo, a minha opinião, Cidade de Deus é o melhor filme brasileiro. Nós temos aí desde a época do Quatrilho, depois Central do Brasil, aí veio A Tropa de Elite, né? Que realmente foi um filme que deixou marcas, inclusive no cinema internacional, levando o José Padilha, o qual eu entrevistei, né? Tive a honra de entrevistar o Padilha. O Padilha hoje dirige filmes internacionais, como o próprio Robocop que ele fez, Narcos, que é a série da Netflix. Então, assim, é tudo fruto do cinema brasileiro. A única coisa que eu tenho a colocar é que, apesar de terem boas produções hoje, existem algumas coisas que ainda continuam, parece que, perseguindo o cinema brasileiro. Parece que, para ser filme brasileiro, tem que ser comédia. Ou, então, tem que ser filme que trata de tráfico de drogas, de violência, de favela, de desigualdade social, no sentido de tiro, de mexer com esse tráfico de drogas mesmo. Então, assim, eu acho que o cinema brasileiro pode explorar outros temas, a não ser comédia e a não ser essa violência, principalmente lá do Rio de Janeiro. Sim, uma pergunta que me surgiu é, por que você acha que o cinema brasileiro trabalha muito com essa questão de violência, tiro ou tráfico de drogas? Eu acho que é porque retrata, e aí, nesse caso, é até um ponto positivo, porém, eu acho que poderiam ampliar o leque de temas para se tratar no cinema brasileiro. Mas é porque é uma realidade do Brasil. Eu acho que, então, o Brasil é tipo assim, nós já temos uma história pronta, nós já temos um cenário pronto do que acontece, principalmente no Rio de Janeiro, né? Aquilo que você vê, por exemplo, em Tropa de Elite, em Cidade de Deus e outros filmes que fizeram sobre esse tema específico da violência, já está praticamente pronto. É você pegar e você contar aquela história, e aí, nesse caso, contar aquela história não só para o Brasil, mas filmes assim chegam no mundo todo, e acaba tendo assim, o prato, é um prato cheio para se fazer filme. É claro que a história está ali, os elementos estão ali, mas precisa-se de uma boa direção, precisa de bons atores. Eu não estou dizendo que esses filmes são ruins, volto a dizer, o filme que eu mais gostei foi Cidade de Deus e Tropa de Elite talvez seja o segundo filme que eu mais gostei. E os dois tratam sobre isso que eu estou falando, sobre tráfico de drogas, sobre violência, sobre favelas, sobre essas coisas. Mas eu acho que o cinema pode explorar outros temas aqui no cinema brasileiro. Sim, e vamos para a última pergunta que seria, quais foram, ou até hoje, são os seus filmes e séries favoritos? Bom, é uma pergunta que todo mundo me faz e é muito difícil de responder, porque, pô, desde criança assistindo filme, é tanto filme que eu amo, é tanta série que eu amo, mas vamos lá, eu posso citar, tem que ser só um, ou posso citar algumas? Vou citar algumas então. Vamos lá, de filme, o filme, o melhor filme que eu assisti na minha vida, e aí eu concordo com a maioria dos críticos do mundo inteiro, porque esse filme está em número um no cinema mundial, se não me engano, há 34 anos, ou até mais, ele está na lista de número um, o melhor filme de todos os tempos no American Film Institute, que é uma categoria de críticos que analisam as melhores produções que já existiram. É o Cidadão Kane, para mim é o melhor filme, é o filme antigo, do Orson Welles, ele é preto e branco, mas é um filme perfeito, não tem defeito, é um filme que mexe com você, um filme curioso, é o melhor filme do mundo, para mim, e para a maioria dos críticos mundiais. Outro filme que eu acho que está em segundo lugar, é a trilogia do Poderoso Chefão, principalmente o primeiro filme, que ainda temos Marlon Brando interpretando lá o Don Corleone, então a trilogia do Poderoso Chefão, para mim também, é insuperável, está em segundo lugar na minha lista. E aí você tem uma série de outros filmes, aí vai de gênero, você tem filmes clássicos, Cantando na Chuva, Casa Blanca, e outra série de filmes, e temos os filmes também que a gente gosta de diversão também, de super heróis, então tudo depende, tem de terror também. Série, eu gosto muito de assistir série, o problema é que é pouco eu para muita série, então é série demais, a gente dá conta de acompanhar tudo, mas eu gostei muito de Breaking Bad, gostei muito de Dexter, gostei muito de Game of Thrones, a gente gosta muito de Game of Thrones, The Walking Dead, o que mais? The Flash, que é uma série boa também, Demolidor da Netflix é muito boa, por outro lado, Grey's Anatomy de outros gêneros também, Grey's Anatomy, muito bom, e comédia, a série que eu mais gostei até hoje, a melhor de todos os tempos, Friends, para mim, eu assisti três vezes as dez temporadas e tenho, coleciono, adoro Friends, é inesquecível, então assim, se for falar o que eu gosto, nós vamos ficar aqui uma hora mais ou menos, vamos deixar por aí porque fica de bom tamanho, né? Sim, e mais uma pergunta que me surgiu foi, você acha que nesses filmes antigos, se surgissem uma nova versão deles, com cores ou várias coisas adicionadas, você acha que esses filmes poderiam ser melhores ou piores? Excelente a sua pergunta, e é uma pergunta que muitas pessoas têm feito para a gente no cinema e vídeo, que é a chamada onda do remake, né? O que é remake? É você pegar um filme que já é bom lá no passado, ou não precisa ser bom, mas pelo menos ele fez um sucesso lá no passado. E o que acontece? A indústria cinematográfica pega sucessos do passado para transformá-los em sucessos do momento, para gerar lucros, e aí eles pegam coisas que deram certo no passado e tentam fazer com que dê certo agora, né? Então os fãs antigos vão, ah, pô, vai filmar de novo de volta para o futuro, né? Aí os fãs ficam assim, não, será que vai ser bom, será que vai ser ruim? Eu acho que essa onda de remake é um problema que a gente também está vivendo muito no cinema, além dos blockbusters, das adaptações para quadrinhos, igual citei agora a pouco para o Lourenço. O problema do remake, a gente está faltando, falta cultura de roteiro no cinema, ou seja, hoje em dia nós vivemos uma fase que as pessoas, que os cineastas parecem que estão com preguiça de criar novas coisas, eles pegam filmes antigos, colocam os efeitos especiais que a gente conversou agora há pouco, faz uma plástica nova com novos atores e trazem ele para a realidade. E na maioria das vezes eles não conseguem, mesmo com toda essa tecnologia, serem melhores do que os antigos. então assim, ele vale só para aquele lance você falar assim, nossa que legal, vou ver o filme que eu vi lá na minha infância e agora eu vou ver com efeitos especiais novos. Mas num todo, geralmente eles não são melhores do que os originais. Então eu particularmente prefiro que deixem os grandes clássicos como esses que eu citei, o Poderoso Chefão, Casa Blanca, Cidadão, quem deixa quietinho lá no passado, é uma obra que vai ficar guardada para o resto da vida. É a mesma coisa se você está com a camisa dos Beatles, chegar os Beatles novos agora de 2016, 2020, nunca serão igual. Paul McCartney, John Lennon, Ring Star e George Harrison. Isso não tem jeito. Se a coisa é boa no passado, ela vai ser eternamente. Não precisa ficar fazendo remake, né? Então acho que é por aí. Muito obrigado. E relembrando, o Kelson, ele trabalha com a Cinema e Vídeo, que é um site de Uberlândia sobre cinema. Muito obrigado, Kelson. Prazer. Meu nome é Gustavo Vilar de Oliveira Firmino e essa foi a minha entrevista. Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?